Só o brado da terra Agora é que isto vai aquecer Cala-te, ó clarinho da morte Que a tua sorte não é de eu querer Que a tua sorte não é de eu querer Balas à noite assassina Balas à noite assassina E quem domina sem nos vencer E quem domina sem nos vencer Cobrem-se os campos de gelo Cobrem-se os campos de gelo Já não se ouve o galo cantor Já não se ouve o galo cantor Andam os lobos à solta Andam os lobos à solta Pega no teu quejado pastor Pega no teu quejado pastor Homem de costas vergadas Homem de costas vergadas E unhas cravadas na pele a arder E unhas cravadas na pele a arder É minha tua canseira É minha tua canseira Mas há quem queira ver-te sofrer Mas há quem queira ver-te sofrer Anda a ver o deus banqueiro Anda a ver o deus banqueiro Quem ganha a hora e que rouba um mês Quem ganha a hora e que rouba um mês Há milhões no mundo inteiro Há milhões no mundo inteiro O galinheiro é de dois ou três O galinheiro é de dois ou três Deixem-se